Sr. Jorge Santana, me explicando porquê que este projeto Casas do Sol, que é um hotel, é um projeto especial? É um projeto especial porque é um projeto solidário. A nós, noutra, pratica quase um turismo solidário, porque o proprietário desse lugar é Padres Capuchinho, que é uma associação de missionários padres italianos, ali na Cabo Verde. Mentor de aquele projeto ali é um padre que é Padre Otávio Fasano. Ele é mentor de aquele projeto ali. E quando que as começas a fazer este projeto? Ele tem 50 anos, fazia esse ano, até ele quer ver uma festa de 50 anos na Cabo Verde. Casas do Sol, já tem cerca de 2007 que foi inaugurado. Mas isso até começa com um caráter já empresarial há cerca de um ano. E no Saturno, na estruturação. Está preparado para não ter pequenas coisas para acabar bem fazer. Ele torna um hotel que te consiga receber qualquer tipo de turismo. Outros investimentos, não tem vinha, Maria Chaves, não tem adega, Monte Barro. Depois tem casa de Sol. O Padre Otávio já é mentor de fazer 2 projetos na Cabo Verde. 50 e tal jardins infantis. Ele ajuda para 100 e tal cisternas. Ele fazia o hospital de São Francisco. Olha, é um hospital também ali neste complexo. Sim, sim. Aquele hospital também é o que faz ele. Mas só que gosta ele do governo. Mas ainda não continua com vários. Então tem um outro projeto na ilha de Santiago. Que é a casa Manuela Iger. Também que é para te ajudar as mães solteiras e desempregadas. O rendimento de aluguel destes complexos também, talvez, para manutenção e outros projetos também? Normalmente, nós, tudo receita quase para servir para outros tipos de projetos solidários e para ajuda. O governo já bem faz alguma visita para ali, oficial? Está bem sempre. Está bem sempre. Está bem sempre em contacto. Acho que se está tentando de obter para morrer. Na vinha, se tem um problema de água, o bocinho, que se tenta resolver também. Naquela zona, a gente chama Maria Chaves. É 23 hectares de terreno que está a fazer produção de cultivo de uva. Para não bem usar na adega Monte Barro, que está a fazer vinha também. Aquela adega está a fazer também parte deste complexo? Sim, sim. É a mesma associação, que é a ASDI. O nome da associação, tudo é a ASDI. Associação Solidariedade e Desenvolvimento. E qual é a reação da população local sobre este projeto? A população local já conhece, mas ainda não se está trabalhando nisso para morrer. Tinha alguém ainda que sabe o que é. E qual é a realidade da associação? A pessoa está bem, está-te perguntando, está-te a falar, se não sei o que é. E a partir daí, no setor de assinuta, consegui depois, acho que também ser mais conhecido. E você precisa de pessoas para dar apoio ou para trabalhar mesmo ali nestes complexos? Nós, nós mão de obra na associação, é tudo local quase. Tudo funcionários, não tem cerca de, acho que uns 30 e tal funcionários, não só ali, mas na associação inteira, tudo é nacional. É só uma obra nacional quase. Já é uma grande ajuda por vários postos de emprego que não dão. E nha estoja, que por o facto de que ali ser realizado por padres capucinhos de Itália, mas também tinha italianos para ali? Está bem, está bem um bocado. E atualmente já, principalmente ali no alinhamento turístico, na Casa do Sol, não se tem inscrito naquelas plataformas de reserva e não se trouxe pessoas quase turistas de todo parte, de todo parte do mundo, quase, de todo lado. Desde China, Rússia, Inglaterra, Alemanha, Holanda, quase todo o país. Estados Unidos também, não só naquela fase inicial. Então, espero que em pouco tempo já não se serem mais conhecidos. Isto exige de nós também uma capacitação de funcionários, em termos de aprendizagem de coisas de hotelarias e língua? Sim, sim, línguas, hotelarias e mesmo nas outras partes, tipo na adega, não tem calverdianos de aprender a fazer vinho, de uns rapazes lá que estão a formar, a tomar formação para aprender. E o padre Otávio tem mais um projeto que é, acho que ele quer fazer uma escola profissional, uma escola de formação naquela área. E aí E aí